Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós começamos a atacar essa facção do coração da forja A Belkish está aqui atrás para recrutar minha guarda negra de Nagaronge Então eu vou deixar ela recrutando aqui Recrutou a 3 porque eu já tenho um exército dele e pego uma carruai de gélido Ou um cavaleiro sangue frio é melhor Bônus de vestida 44 e esse aqui bônus de vestida 60 Então esse aqui é melhor Vamos pegar uma carruai de gélido e depois eu pego uns cavaleiros sangue frio Provavelmente eu vou pegar dois de cada depois Escreveram uma história para Belkish eu já irei lê-la para vocês Mas por enquanto vamos seguindo aqui conquistando as cidades Acho que vou aqui para os monolites primeiro Chego lá em dois turnos ou vou ter que usar marcha? Acho que chego em dois turnos Acho que só para garantir é melhor usar marcha, só para chegar um pouco mais perto Ok... O ritual do Wardys ainda não será feito Isso ai a gente pode fazer depois tranquilamente Não é prioridade O bigorna do Val também tem os pergaminhos que eu preciso Então vou ver se consigo pegar ali depois Quando eu destruir essa facção dos corações da forja O threat apareceu com um pequeno exército aqui para me atacar Eu não tenho muralho então não vai dar para defender Eu vou descer a Belkish assim que ela terminar de recrutar lá Aí ela ataca essa bigorna do Val que tem Skavings Infelizmente a Morath não estava em guerra com eles para atacar Destruíram o Coven aqui, provavelmente uma rebelião né Céu limpo, suas forças foram agraciadas com tempo bom Abundância de rações e ritmo acelerado de marcha Por isso a liderança de todos os exércitos da facção aumentou A Bruxa da Morte que subiu de nível Coloca a defesa corpo a corpo Então com esse dinheiro ai agora vamos colocar aqui A sombra demora dois turnos A sombra de duas armas O alcance delas é praticamente o mesmo Então Pega duas sombras E uma Elfa Bruxa Que é seu exército mais forte Opa cliquei em outra unidade sem querer ali Só isso ai já está bom Os monolites aqui Vamos pegar, eu vou pilhar na real Não vou pegar ainda não Porque eu vou eliminar o tragete logo Senão ele vai ficar me atacando Só ver aqui que bandeira que eu ganhei né Estandard da Serpente Marinha Da frenesi para a unidade Vamos colocar na nossa guarda negra Vamos pilhar aqui então Pegar uns escravos Beleza Eu vou usar a marcha para chegar aqui perto da clareira retorcida Fazer o tragete recuar Ver se consigo reparar aqui essas bagaça Círculo Vou melhorar você Porque talvez o tragete vai te atacar logo logo também Tem uma construção aqui que eu posso melhorar Mas acho que não Só eu vou guardar o dinheiro mesmo Se a gente meter em uma das bruxas eu vou botar nela também né Ela vai ficar com quatro bruxas Duas aqui Duas que estão no exército do Malekith E aí está tudo ótimo Com esses dois exércitos aí A gente vai ficar bem por um bom tempo Para pegar os territórios que a gente precisa E agora com os dois eu vou até pegar A facção ali do Alifianar E depois a gente volta Ver se a gente consegue fazer confederação lá com a Morath Pais nem ferrando Se me ataca vem pedir pais Tá de brincadeira comigo Bom, vou começar a ler a história da Backwish aqui Enquanto dá tempo Bom, a Backwish morava em Harganeth junto com sua família Ela odeia sua irmã mais jovem que foi escolhida por Morath Para ser uma feiticeira de Grond Desde criança um recorde da família Sua mãe também era feiticeira de Grond Basicamente a ignorava e só dava atenção à irmã dela Seu pai um senhor do pavor A treinou e a preparou Para que ela se tornasse uma senhora do pavor E a ensinou sobre os laços de família Que um de seus antepassados perdeu Para o pai de Alifianar E todas as famílias dele acabam morrendo para seu filho Algo que ele proclamava que iria vingar Tá, já continuo Pera aí Essa história aqui foi escrita pelo João Felipe Só para dar os devidos créditos Para quem escreveu Vem aqui para a galera aí, torcida Tem bastante Skaven aqui para a gente matar Adoro Pera aí que eu já vou lutar isso aí Bom Beco e seu exército está praticamente cheio Pode descer aqui E vamos descer lá para Bigorna de Val Clareira aqui, vamos melhorar ela também Oita O que que o mouse foi lá para PQP? Oxi Do nada o mouse foi lá para o final do mapa Ó, mesmo que a gente não faça ritual Nossos pergaminhos continuam subindo aqui Então a gente pode acabar chegando aqui no final O ruim é que cada um demora uma certa quantidade de turnos Nesse aqui por exemplo vai demorar 10 turnos Para ser completado E vai aumentando conforme você vai Fazendo os próximos ritos Mas nossas cidades aqui não tem guarnição ainda devidamente Então não dá para começar a fazer rito nenhum Bom, vamos lutar aqui então com Malekith O Threat voltou para tentar defender sua cidade Só tem unidades de projetas e ratalhadas aqui basicamente Então vamos lá Senão vai querer atacar a gente fazer uma emboscada Depois de uma gigantesca invasão a Ultuan Sua mãe morreu para salvar Morath E seu pai foi emboscado e morto ainda em Nagarith A invasão foi um fracasso E assim que Belkwish soube que seu pai morreu Ela foi para Nagarond para superar seu pai Para ter uma chance de superar Alife E tê-lo como seu próprio escravo Ela não dá a mínima para Malekith Depois dele falhar em tantas invasões a Ultuan E perder tantas vezes para Tyrion Ela acha que ele é frouxo e superestimado Mas se ela o ajudar a cumprir seus objetivos Se ele a ajudar a completar seus objetivos Ela será eternamente grata Mas até lá o bom rei bruxo Deve manter um olho atrás das costas Pois qualquer coisa que afase seus objetivos Ou que sua morte aproxime deles Bequish não hesitará por um segundo Então ela quer se vingar do Alife Anar Ok, vamos conseguir dar essa vingança para ela Para ter certeza E hoje a gente vai falar sobre o Vórtice Continuando a história lá dos Elfos Negros Então com o tempo os demônios vieram de novo Com mais uma... Com uma maré de morte E um eclipse realizando assaltos Por toda a Ultuan novamente Enquanto a Neryon Cavalgava mais uma vez no topo de Indraugner Caledor resolveu que iria colocar seu plano do Vórtex Mágico em ação Embora ele batalhava tão fortemente quanto antes Dessa vez a Neryon não conseguia quebrar a horda demoníaca Quando Caledor e seus magos começaram o complexo ritual Para dispersar a magia dos demônios A Neryon não teve chance a não ser protegê-los Ele cercou os magos que estavam realizando os ritos Com seu exército e os demônios de todos os deuses do caos Atacavam de todos os lados A Neryon matou quatro dos grandes demônios do caos Com a ajuda do seu leal Indraugner Extremamente sangrento A Neryon não se recusava a se render E suas feridas Extremamente sangrento E bem machucado A Neryon não se recusou Se recusava a se render E lutou com E lutou conforme as encarnações dos magos Cresciam em poder Com uma grande explosão de energia Que chocava as montanhas E rachando o chão O Vortex de Caledor Criou vida Um tornado que gritava tempestade de magia Engolfando Ultuan Tá, começamos com 20 ventos de magia aqui Tá ótimo Vamos atacar por essa região aqui mesmo Malekith vem pra cá Minhas cavalarias vão proteger o lança-certas Porque provavelmente eles vão ficar invocando rato aqui A galera de projetos pode ficar aqui de boa Vocês também provavelmente vão ser alvos Lanços favorosos Vocês vão subir também primeiro ali Espadas soturnas logo atrás Vocês aqui E o Courant também vai subir lá Tá, Courant Primeiro eu vou mandar as Lanços favorosos Malaekith Pode vir aqui Vocês aqui Pode tentar matar esse dinheiro do Monologista Na verdade o Malaekith vai lá pegar esse dinheiro do Monologista Antes que ele comece a jogar magia na gente O Courant pode se aproximar Não vou colocar essa galera As pantalhas mais fortes estão perto ainda Vou colocar eles tipo aqui Que acho que eles não vão estar na ocasi da magia Enquanto quem ele gerido do Monologista estiver vivo A gente tá sofrendo o risco de ficar sofrendo aquela magia dele lá Vamos já fazer uma picadinha de rato aqui né O Seraphim já tá lá tacando o dinheiro do Monologista O Malaekith já matou 80 nessa magia aí Eles vão sofrer Colocar Cavalaria como Grupo 1 aqui Pra quando eles invocar ficar fácil de chamar eles Até que eles Invocarem isso quando eu me enfrentaria Isso é raro de acontecer Não para de atacar esse dinheiro do Monologista aí Senão ele vai começar a jogar magia na gente Mais uma magia aqui Malaekith As Elfas Brux estão vindo aí flanqueando essa batalhada E já estão jogando magia na gente Malaekith para de atacar as unidades E ataca quem eu pedi pelo amor Dragão perdido Eles também vão ajudar a pegar as vira do Monologista aqui A Valaria vem aqui pegar esse grupo de batalhadas Ela faz bruxas também pode ir pra lá Courant Esqueci de botar modo guarda aqui no nosso lança setas O Engenheiro do Monologista correu Mas não significa que Ele não pode voltar Mais uma vez vento cortante ali Malekith Um sopro aqui Um sopro aqui Agora vai lá e persegue o Engenheiro do Monologista Enquanto ele não morrer Enquanto ele não morrer a gente não para Batalhadas Vamos brigar aqui com espadas soturnas Vou tomar vários tiros nas costas aí Vou tomar vários tiros nas costas aí E já escorre A Malekith Agora você vai lá pegar aquela catapulta garrapeste O Engenheiro do Monologista não volta mais Andados os projéteis vocês vão subir no muro E agora vai lá De volta Como você disse Minha batalha que cria A pausa Eu derrubo O Carnaval Cavalaria Espelem aqui Guarda negra sobe aqui Vocês aqui Pode tentar quebrando o portão aí Vou matar Eu ganho Vamos usar uma magia ali porque tem muita unidade de projétil aqui Quem sabe só com a magia a gente já não consegue fazer escorrer Provavelmente não, mas Mandar o Malaquife lá ajudar contra aquele assassino ali Guarda Negra pode vir descendo aqui Vem aqui brigar com as cavalarias no portão Fazer elfas bruxas também Vamos só dar uma bafurada aqui para expulsar eles Vamos pegar outra gatilha botinha aqui Malaquife Guarda Negra vai subindo o muro ai Aqui eles posicionam ai Chegamos ao nosso estágio de matança né Agora que o sangue vai ser derramado para valer O cavaleiro vai perseguir aquela galera ali os portões já são nossos mesmo O cavaleiro vai ser derramado para valer Porto de matéria Golemia Не vai ser derramado Bom gente Vem ali O assassino aqui no muro também está difícil de morrer. São os próximos a vitória, Thread correu, morreu, agora acho que o Renzo vai desistir. Para garantir vamos jogar mais uma magia em ar aqui. Elfas bruxas vêm para cá pegar aquelas atalhadas ali. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os outros voedores pegaram aqui minha cavalaria, não consigo mandar um apoio lá para eles O guarda negro tomou bastante tiro também Todo mundo querendo correr aí Quem sabe um soprinho não ajude É correr Malekith matou 395 apenas Pouca coisa né Vitória acirrada Ok, Thread perdeu acho que a capital dele, não sei, vamos ocupar aqui Agora só falta a bigorna do Val A galera retorcida, eu vou deixar essa posição aí mesmo, não tem problema Malekith, vamos colocar para você Poder absoluto, habilidade para ser uma trilha, interessante, aumentar a dimensão da hora de liderança e dar mais liderança Vou pegar essa aqui Depois eu vou ver se libera a parte azul ali das habilidades para pegar a redução de manutenção Bom, assalto frenético é bem interessante que o Cora vai ganhar frenesi, então acho que eu vou com ele Mais velocidade também Que é muito bom Esses heróis que eu queria adicionado no mod do Mixus Legendary Lord são muito bons Clarcaronde Clarcaronde, vamos colocar para você na ordem pública Noble of Nagarond Becquish está chegando aqui com o seu mega exército Bom, aqui... Acho que posso colocar isso aqui para aumentar a renda de escravos Já que Nagarond provavelmente vai ser a cidade que vai ter mais escravos né Deixa eu ver como é que está aqui População de escravos, Nagarond tem 1.700 né, realmente Montanhas de Ferro também, que é as nossas primeiras províncias São as que tem mais escravos Acho que a construção ali vai aumentar bastante a renda A construção ali vai aumentar bastante a renda O Morath ele pega nas regiões Que não são habitáveis Que é clima inadequado né Bom, eu passo bem longe por enquanto Já é difícil manter as cidades que eu tenho Imagina um clima inadequado Até sair fora daquela ilha que eu tinha pego dos calangos Até sair fora daquela ilha que eu tinha pego dos calangos A grefe Posso melhorar aqui o negócio para ganhar mais dinheiro Vamos fazer isso Não posso pedir essas tropas para vocês não Essas tropas... Aliança de defesa... Exige um pagamento Aliança de defesa... Peço só 900 então Agora são as tropas... Quando eu descobri que caminho eu estava vindo foi tarde demais Para pausar... Desculpa aí Próximo turno a gente ataca a última cidade do Tret E a gente fecha a província ou não? Essa aqui é outra província? Pensando se eu... Na verdade eu preciso pegar a bigorna Porque tem uns pergaminhos né Eu estava pensando em transformar em vassalo o Tret Me sugeriram transformar os calangos invisíveis No primeiro vídeo lá... Em vassalo Mas eu já tinha destruído eles quando sugeriram Então eu peço desculpas Se a gente achar outra facção de abislagarto aí... Fácil para a gente... Transformar em vassalo eu faço Você não está em guerra com eles Morath... O que você está fazendo aqui? Está doida Tecnologia pesquisada... Obediência pelo sangue... Certas vezes é preciso fazer execuções públicas Para apagar a sede de revolta que os outros sentem Renda gerada pelas construções sem zala E mercado de escravos mais 10% Ok... O Malekith faz o circo aqui na bigorna Aí a gente vai trazer a Belkish para trocar as unidades Vamos aí... Belkish vem aqui com o Malekith O Malekith Tá... Ele vai te passar as duas elfas bruxas que ele tem Você vai passar as três guardas negras Vai passar uma cavalaria aqui Para pegar essa carruagem O que mais? Preciso passar mais uma unidade Bom, se eu perder lanceiros aqui Então eu vou te dar um dos meus lanceiros Esse aqui que está com menos vida Agora seu exército está bonito O Malekith também está mais bonito do que já estava Vamos resolver aqui Ocupar Valente Guaragem insana claramente rolou um duplo 1 Eu vou viver fisicamente nos combates durante as batalhas Pedra de poder Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder o artefato brilha por um segundo Antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os veículos da magia sopram uma tempestade O Malekith foi destruído Tchau para vocês Chatos pra caramba Vamos construir isso aqui e isso aqui A gente precisa construir esse negócio aqui que gera pergaminhos É muito importante ter isso Bom, a Belquish vai vir aqui para os monolites agora Afinal, o Alife e a Nair está lá perto, né? Põe aqui Malekith Agora vamos colocar até a gente liberar aquele negócio aí da manutenção Então Põe um ponto aqui Eu estou trazendo eles Eu estou trazendo eles Eu estou trazendo eles A Alife e a Nair A Alife e a Nair Declarar a guerra? Por favor Só vem, meu querido A Alife e a Nair acho que merece o nosso vassalo, né gente? Tem um vassalo de Elfos Nobres infiltrado lá no vórtice para a gente, acho que vale a pena A Alife e a Nair E se me lembro bem na história lá A Belquish queria escravizar o Alife e a Nair, né? Então Vamos fazer isso Vai ficar só com aquela cidade dele mesmo lá Só vai ajudar a gente com o exército Pacto de não agressão com os orques? Não quero Nossa, eu poderia transformar aqueles orques, meu vassalo A pena que eu estou longe deles Rito desbloqueado Sacrifício para Matlan Os escravos são conduzidos até o altar de Matlan O Senhor das Profundezas Tais sacrifícios garantem a ausdrute e a soberania dos mares Isso aqui é para fazer a Arca Negra, né? Ah não É, isso aqui Por enquanto eu não preciso de arcar nele Então Será que tem algum exército dos monolitos já? Nenhum Tá aqui, vamos construir um negócio Ah, tem esse aqui também Reduz a manutenção de todas as unidades Nossa, isso aqui é muito bom Vamos pegar esse aqui Pega a guarnição E o último slot fica para Bigorna lá O Malekith Agora você vai vir aqui também Para Essa região aqui Ou na real eu posso transformar um vassalo cara ou um de cara É, eu não sei Vamos melhorar esse Torag Core aqui Porque é a que está mais cruzando fronteira Então está perigo Clareira Guarnição Como é que está a ordem pública agora que a gente saiu? Menos 17 É realmente um problema É porque a Morath fica esperando corrupção também Ajuda em muita coisa Essa coluna é a época que seria muito bom de ter Nem que você podia fazer uma confederação comigo né Morath Que loucura Que loucura Para parar de espalhar corrupção Vou mandar a Morath atacar Deixa eu ver quem eu posso mandar você atacar É o Alifenar né Com esse dinheiro vou melhorar o Covil aqui Só dela pisar na nossa província ela já espalha corrupção Isso é horrível Tá aqui os monolitos Bequtı Cuidado Cuidado Eu aclaro esse lugar Bom agressor, bom ataque, requer guerreiros experientes e superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok A bruxa aqui, vamos colocar Bom, se eu pegar esse aqui vai desbloquear os outros dois Esse poço da bruxa é muito bom Vai dar surto psicótico, vai dar ataque corpo a corpo e dano da arma Mas vamos colocar primeiro aqui no defesa corpo a corpo que a gente estava colocando Monolitos, melhor aqui, desconstruir isso Toio da Luz Negra é tudo dessa província aqui O decreto que eu vou colocar aqui agora vai ser Imaculada, né, pra descer essa corrupção Skaven Mesmo perdendo escravos aí por turno Templo de Kane, eu vou melhorar você também 2100 pra conseguir guarnição, mas não tenho esse dinheiro do jogo Só se eu pilhar todas as cidades que eu encontrar agora Quanto que eu ganho pilhando as cidades aqui do Alife? 4.000 4.000 4.000 6.000 em caralho de car 5.000 na torre negra, é que eu vou pilhar Esse dinheiro aí, esse 5.000 vai me ajudar bastante Lothurn concluiu aí o primeiro ritual 5.000 12.000 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000 Troll Skulls quer atacar o culto do prazer, vamos ter que ajudar Agora vou mandar a Morath ir lá atacar eles então Até então eles não queriam entrar em guerra com ninguém, mas foi só a gente fazer a aliança Volta lá Morath, não preciso de você aqui não O Marekid não vai alcançar a Torre da Olhos Negra, Belkish alcança, alcança Vai gerar um pouquinho menos de dinheiro a pilhagem, mas ainda assim dá para pegar Bom, dá para a gente atacar aqui sem Toy, não tem muralha na cidade Tem bastante lança pavorosa no exército deles, a gente tem cavalaria suficiente para brigar Vocês são irmãs gêmeas aparentemente né Algumas cavalarias, bastante lança setas Vai ser uma batalha bem chatinha, tem que cuidar desses lança setas bem rápido Três cavalarias neles, a gente tem três também Bom, nossas elfas bruxos provavelmente vão dar um baile nas fantarias deles Acho que dá para a gente matar assim Vamos lá, são... Se bem que esses Corsais da Arca Negra aqui vão ser nem chatos né Eu vou trazer o zero do Marekid Só para garantir a vitória vai Agora eu só vou resolver isso aqui Eu vou filhar Bastão proibida Bastão proibida Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento do seu usuário A gente não tem alcance para ocupar, então espera aí Vamos colocar aqui Aqui que melhora as elfas bruxas Senhor da aniquilação Então Para você aqui vamos colocar... Senhor doblevue não, porque não tem tacagão negra ainda Vamos botar aqui Todos os exércitos de alífia na arma Tem um negócio de mármore nos monolites aqui Agora onde dá para colocar muralha a gente vai colocar Aqui não dá ainda né Aqui dá Dá para melhorar ali pegar assassinos também Vamos botar muralha aqui Profundezas aqui, melhoras, cidade melhora Aqui põe uma guarnição também Mesmo dando para botar muro naquela região Ok Eu vou construir essa arca negra aqui Afinal depois que a gente for lá para o porto eu vou precisar de um apoio de arca negra Quanto é uma arca negra? 825 Ok Fora que ela deixa a gente recrutar a unidade sem estar na... É praticamente igual com as dos vampiros lá Só que ela tem um alcance que você pode recrutar com qualquer exército As unidades que a arca negra permite Então é muito interessante A cor comercial... Você só vai me dar 80 Não é de tão interesse assim Talvez eu ataque você depois Quando você destruir essa facção de Norsk Quando você destruir essa facção de Norsk E quem sabe Se você destruir seus mundos cuidadosamente Eu, de repente, vou... Eu vou atacar você também Ok Ok Agora você ataca de novo aqui a torre da luz negra Agora a gente vai ocupar Sim Mais poder Mais poder Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da espalda do tormentador Não conhecerão... Somente a dor Só propriamente será destruída por algorros terríveis Ok Corações da Forrest Destruídos Mercador de Escravos Não é o fonobre capturado É o prêmio mais valioso de todos O Mercador de Escravos ricos Dará muito entre qualquer oportunidade De levar carne tão doce a seu mestre Esse efeito vai aparecer algumas vezes pra gente também Então põe aqui de novo Pra Elfa Bruxa aqui Vamos colocar agora a Poção, velho Ahn... Alifenar tá aqui com um exército A gente tem emboscada? Tem Então vou fazer o seguinte Vou vir até aqui Obviamente eu quero deixar a batalha contra Alifenar pra Belkish Mas... Se ele cair na minha emboscada primeiro Aí... A gente já ataca Então eu venho aqui com a Arca Negra Agora a gente pode encurtar infantaria aqui em volta Vou até colocar umas infantarias aqui Você vê que você já tem bastante Alfa Bruxa de antifantaria Então não precisa ter... Forçares da Arca Negra Aqui... Vamos botar uma guarnição Morath não sei se tá voltando lá pra proteger Aparentemente tá Espero que dê tempo Porque senão esses orcs vão querer me atacar Tem uma guarnição em Hagraef Que eu não quero perder essa cidade Que eu não quero perder essa cidade Na verdade Na verdade a Belkish Ela perdeu a família pra Alifenar né Então ela... Ah... Ela perdeu os pais dela pra... O pai do Alifenar E ela prometeu se vingar contra ele Como eu já disse A galera desse canal adora uma vingança né Mas não diz nada de transformar ele em vassalo Uma buscada frustrada aqui do Malekith Vamos pegar aqui o Pinaculo do Irrashnega primeiro Para que eles abandonaram a cidade mesmo Agora Bequish, vamos ver se você consegue emboscar eles, eles tem só Guerras das Sombras ali no exército dele Bom, eu não sei se vai dar tempo da gente... Nossa, só tem troll no exército dele Aí realmente é complicado Até pensei em colocar o Senhor que vai defender, mas se ele só tem troll no exército aí é difícil Bom, a Morath não vai conseguir me ajudar porque ela está vindo por baixo da montanha Se ela estivesse vindo por aqui talvez espantasse eles Então provavelmente a gente vai perder aquela cidade ali Mas quem sabe né Vamos construir aqui um negócio de crescimento, na coluna de Rotec Será que a Lishanar vai sair ali para tentar me atacar e cair na emboscada? Seria muito bom Então... Oh, 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 oh... . 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 na batalha contra as forças que ele viram tentando conter. Como sua força final, a Neryon voou no topo do Indraugnir para o santuário de Kain. Ele retornou sua espada para o altar negro e ali ele respirou, enfim. O primeiro e maior dos reis fênix estava morto. Deitado em cima da costa do corpo do seu leal dragão. Eles vieram atacar aqui só com orc, só orc gigante. Que bagaço de exército é esse? Bom, a Morath está indo lá para cima deles. Provavelmente, sei lá. Acho que eles vão querer atacar o templo de Kain aqui também. Bom, vamos melhorando a Graef aqui, porque essa aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir segurar. Vou mandar Belkish atacar o Alifianar aqui. E aí eu mando o Malekith recuar lá para brigar com tudo aquilo. Bom, Guerreiros das Sombras serão um porre de matar, com certeza. Mas o resto aqui, Águia e Cavalaria, acho que dá para brigar assim. Então, Alifianar, vamos ver se a vingança será cumprida. Eu salvei, só para garantir, salva de novo. Bom, o Tuan estava em ruínas, mas o Vortex puxou muito da energia mágica que estava corrompendo o mundo. Os demônios desapareceram e o Tuan foi poupada. Os elfos agradeceram os deuses e louvaram a Anerion. E se colocaram para criar um reino de luz e conforto para afastar todas as maldades que poderiam cair sobre eles. Na próxima parte eu vou falar sobre a Era da Traição. E aí a gente já vai entrando na história dos elfos negros de vez, né? Porque todas as facções de elfos praticamente começam com essa história aqui. Quando eu até confiso dos elfos da floresta, eu tive que contar esse comecinho aqui, mais ou menos, né? Porque tem toda aquela época lá da separação, que cada elfo é para um lado. Então é tudo uma única história. Ok, não temos magia para nos auxiliar. Vamos colocar essa galera aqui. A minha cavalaria vai ficar ali na direita. Lança setas pode ficar aqui. Meus lanceiros vão fazer a linha de frente aqui para lutar contra os lanceiros deles. E a gente vai flanquear com as bruxas. Meus arqueiros, fiquem dois aqui. As sombras aqui. Espadas soturnas, fiquem aqui. Backwish aqui também. Elfa bruxa aqui. Ok, vamos lá. Pode mirar esse negócio aí nos arqueiros de armadura leve deles. Aqui a gente não tem visão das... A galera das sombras. Eliminando qualquer arqueiro deles já vai ajudar bastante. Bom, a gente tem menos alcance do que essa galera deles aqui. Então a gente vai começar a tomar flecha antes. Não só deles. Então é bem difícil usar essa unidade aqui. Alcance pequeno atrapalha bastante. Vamos deixar eles que estão tomando tiro nos nossos lança setas mesmo. Depois a gente... Pô, eu quero dar um tiro também já que eles estão parados lá. Será que eu acertei de primeira? Ah, não. Acertei uns, véi. A gente está em posição elevada aqui também numa montanha, o que é ótimo. Vamos movimentar nossa formação um pouquinho pra frente aqui. Ok, sombrehantes que são os chatos. O alcance deles é muito alto. Então agora eu vou ter que movimentar a galera pra cima aqui. Senão a gente vai ficar tomando flecha. Então vocês vêm pra cá. Sombras, atiram nesses saqueadores alirianos. Slow motion rapidamente. Vocês vêm aqui. Vocês aqui. 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 Vocês miram nos saqueadores alirianos ali. E um nos arqueiros. Elfas bruxas vêm pra cá. Belquish. O Alifenar está escondendo lá atrás. Então não dá pra você brigar com ele agora. Elfas bruxas vêm pra cá. Um de vocês vêm pra são os piqueiros aqui. Vocês aqui. E aqui. A nossa cavalaria vêm pra cá. Então vocês podem vir pra cá já. Vêm aqui. Franqueia essa galera aqui. Vamos dar uma magia aqui nesses arqueiros deles. Do ovo de dragão lá. Vocês vêm correram. Atirando essa galera aqui agora. Deixa só um atirando. O resto tira aqui. Vêm pegar aqui os sombra errantes deles. Na verdade. Qualquer um aí. Correndo de vez. Sombras. Vêm acertar esses. Guilhas das sombras ali. Vocês podem vir aqui. Usar a poção da bruxa aí. Bom, cavalaria. Seria bom se você não parasse pra atacar... A águia que tá sozinha, né? Café do Amor. Só pra gente olhar o combate. Agora que eu esqueci de dar o zoom aqui, né? Ó, aqui já botamos uma galera pra correr. Deixa as elfas bruxas perseguindo. Vocês podem continuar. Vindo aqui. Lanceiros, vêm pra cá. As piqueiras da sombras não vão conseguir. Dar investida lá. Então, vêm pra cá. Elfas bruxas. Pode flunker as piqueiras aqui agora. Porque a matança continue. Ativamos aí. Nossa matança. Tá, vai lá guardar investido na galera. Belkwish, como estamos aí. Beleza, vêm pra cá. Vocês vêm pra cá também. Todo mundo esses piqueiros aqui do meio. A nossa bruxa tá pegando bastante porque a águia deles tá aqui. Vou mandar a galera vêm pra cima dela que vem se a gente mata. Essas aí já eram. Não aparece a caveira logo ali nos arquivos que a gente tá perseguindo. A águia não vai voltar tão fácil. Atira nesse nobre aqui, ver se ele morre. Atira aqui nesses sombreantes. O águia vem aqui com o segundo round. A pique você fugiu, é só dar mais um hit. Pra vocês vêm pra cá agora. Já correram, vêm pra cá. Alifianar, só veio de apanhar. Não uso fugir do campo de batalha sem me dar um combate. Não uso fugir do campo de batalha sem me dar um combate. O que que tá acontecendo? Ele tem uma habilidade que ele faz um clone dele mesmo? Acho que esse aqui é o verdadeiro. Que é inabalável. Não sei se ele tem uma habilidade que ele faz um clone dele mesmo. Mas tá aqui outro Alifianar. Deixa ela brigando contra ele aí. Todo o resto já correu. Fazer uma arena aqui, ó. Morreu, acho que esse aqui era um clone. O verdadeiro correu. Mas que maldito. Se disfarçando, usando magia. Que coisa feia ali, Alifianar. Não, vem cá. Ninguém atira flash, por favor. Senão vocês vão se matar aí. Quero certificar que você esteja morto. Mesmo sendo uma batalha de cidade. Só pra ver você caindo no chão mesmo. A Beacquish esperou muito tempo. Por isso. Acho que eu vou usar mesmo a galera de Nagarit como meus espiões do vórtice lá. Se tudo der certo, com o mod que faz meus aliados se comportarem melhor, eles não vão atacar meus vassalas. Então mesmo que eles odeiem meus vassalas, não vão atacar. Porque obviamente que eles vão odiar os elfos nobres, né? Ou eu devasto eles e faço mesmo o vassalo, o cara ou o de carne, né? Sei lá. Até que eu gosto muito de ter vassalo. Só que de facções diferentes, eu acho que... Tinha que ser uma facção bem longe, né? Eu vou em outro canto do mapa, transformo em vassalo e volto. Pra não ficar perto de mim. Traz a guerra em noite. Arrumo esse arco, tá bom já? Beleza. Bom, eu vou subjulgar eles. Ganhar 1.200 prisioneiros. Vamos supor que após a vingança da Beacquish, ela prometeu que ia continuar punindo Nagarit por toda a eternidade que ela fez na sua vida. Então eu vou subjulgar eles. Fim das sombras. O reinado de Anar chegou ao fim. Essa foi a última vez que o rei das sombras veio à luz. Cuso de ação do herói na região local, menos 15. Gente, sucesso das ações do herói, mais 10% na região local. Então, Tan Lutilin, você é o novo senhor de Nagarit. Parabéns. Só que agora você serve uma nova senhora. Vamos vir aqui pra Karondikar. Não tem guarnição. Malekith, você vai vir até aqui. Templo de Kain. Será que a gente já tá com aqueles malditos orques. Arcaron, de melhorar você botar a guarnição. Melhorar o negócio de mármore aqui. Aqui vamos botar Crescimento. Ok, quais são as cidades que eu tenho que proteger? As três aqui ainda? Nossa, a ilha dos ursos. Vou colocar essa aqui é sacanagem. Só porque é a única cidade que não tem muro. Mas todo turno que você passa, troca a cidade, viu gente. Então caso você ache que é aquela cidade que você tem que defender no momento, não dá, você passa o turno e espera. Mão da Coroa da Sombra. Esse herói eu acho que é especial de Nagarit. A Muraf era pra estar indo me ajudar a pegar aqueles orques, mas não foi. Depois eu vou transformar vocês em vassalos também. Já que vocês estão cheios dos monstros aí. Esses monstros podem servir da Nagarit. Eles estão vindo para o templo de Kain. Engenheiro, rapaz, engenheiro que conhece o ponto fraco de qualquer construção. Ok? Ou vocês podiam estar em guerra com eles, né? O templo de Kain eu não vou melhorar você porque você vai ser distribuído já já. Vamos aqui atacar Karondkar pra finalizar. Eles não tem aliados. Bom, isso aqui eu não preciso lutar, né? A gente recupera aí tudo que a gente perdeu rapidamente. Hum, desportar o ocupado seria legal pegar uns escravos, mas não estamos tão desesperados assim. Karondkar destruída. Agora vamos colocar aqui o último ponto. Beleza, Karondkar é nosso, já tem a construção de ordem pública. Aqui vamos colocar o decreto de ordem pública. Coluna de Rotec melhorar você pra botar a guarnição. Bigorna, melhor esse aqui pra ganhar a guarnição também. Do dragão. Cinco turnos, vai ter rebelião em menos, né? Quatro. Mas eu vou levar a Beckwith lá agora. E acho que ela cheguei antes de quatro turnos. Ok, torre da osa negra. A ironia é que nossos escravos estão no ponto de mercador de escravos. Pô, não estamos em guerra com ninguém do Vortex pra mandar o Alife Anar lá, né? Então, vamos fazer o seguinte. Alife Anar... Vem pegar esse cara aqui também. Não Alife Anar, né? O novo senhor aí. Passar o turno mais uma vez antes de encerrar, porque o vídeo já está grande. Por isso que é importante você ter muralhas em todas as cidades, gente. Vocês viram o que aconteceu ali na região do Templo de Caine, né? Do nada, uma facção ataca você. Aí ela está sempre em um lugar que você não tem muralha. Então, você tem que ter muralha em tudo. Templo de Caine. Talvez a gente até consiga defender esse aqui. Sei lá, né? Muito legal. Acho que não tem como. Eu tenho só dois caras de lança, né? Não dá. Uma muralha, esse aqui, esses exércitos deles é inútil. Tecnologia pesquisada. Lovino, pois ele é o senhor da guerra e o deus da matança. Kaela, Mencha, Caine, mão sangrenta. Reinais sobre todos. Aumentou a resistência global das elfas bruxas, irmãs da aniquilação e imaculada para toda a facção. Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, que já está meio grande. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscrevam no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith e tchau.